o ba chegou eu cheio que eu comprei a botei as rodinhas novamente zerado deixar classiqueira nossa que felicidade daqui a pouco a galera tá aí para nós dar aquele rolê a gente me chama eu acho que é os caras do rolê o mar o texto o mar o texto o tempo faz tempo a minha mãe mandou eu ir no mercado comprar uns pão cara daí o mercado é meio longe ali tu não me empresta o skate pra mim ali rapidão tem que ser muito rápido tá ligado que os meus parceiros estão vindo aí pra gente dar um rolê na pista eu apertei ali o skate bem apertadinho para dar aquele rolê né eu vou rapidinho rapidinho lá eu acho que uns 10 minutos que eles estão aí mas é preciso do skate beleza eu vou lá rapidão vou pegar ali já estou no tempo sem andar nossa agora é bem mais rápido oh mano tá zerado né tá zerado eu montei tá ligado eu tenho até ciúmes mas dai como faz tempo que eu não sabe né mano cuida né cuida porque eu mano tá ligado esse aqui cara foi batalhado pra me conseguir mano batalhado ô cuida 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 onde ele tá tá vendo não pode atingar não pode rotear já saiu arrastando feio meio 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 Eu não acredito mano, tem que torcer para que eu dê tudo certo O que foi isso? Fala, vou começar a casa A casa do Brett Meets, né? Duas horas depois Ô Maroteixo! Ô Maroteixo! Ô Daí mano, meu rolê? Ô mano Mano, corre aí que eu tô machucado, tô machucado, tô aqui no acidente O que que vai acontecer aqui, mano? Ô mano, minha mãe, tô atrasada O que que... O que que fez aqui que eu... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Caralho, eu sou um merda, meu irmão Salve Maroteixo! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de arrebentar o like E eu quero mandar um salve aí para o... É o Felipe? É o Felipe e Helena, mano Salve pro Felipe e pra Helena, mano Que tão sempre conectado aí com o canal Se você quer um salve, chama nós lá no Instagram, manda um direct, a gente vai tá mandando salve pra geral Esse foi o vídeo, compartilha, deixe muito like, rapaziada O YouTube não tá recomendando os vídeos Vamos bater uma meta de like, vamos estourar o like, mil likes pra esse vídeo aí pra continuar essa série, mano Porque essa série é muito massa, eu sei que vocês gostam Então deixa like aí embaixo que a gente vai tá sempre melhorando Até o próximo vídeo Maroteixo Opa, volta Lembrando, rapaziada, não se inscrever no nosso canal de game, vai lá que sai o vídeo novo É o Dima É o Dima Até o próximo vídeo Maroteixo